Cada passo, cada mágoa, cada lágrima somada, cada ponto do tricô. Seu silêncio de aranha, vomitando paciência, pra tecer o seu destino. Cada beijo irresponsável, cada marca do ciúme, cada noite de perdão. O futuro na esquina e a clareza repentina de estar na solidão. Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa, minha salvação. Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa, minha salvação. Os vizinhos e parentes, a sociedade atenta e a moral com suas lentes. Com desesperada calma, sua dor calada e muda, cada ânsia foi juntando. Preparando a armadilha, teias, linhas e agulhas, tudo contra a solidão. Dorme, 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 meu pecado, minha culpa, minha salvação. Dorme, 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 meu pecado, minha culpa, minha salvação. Dorme, 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 meu pecado, minha culpa, minha salvação. Dorme, 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 meu pecado, minha culpa, minha salvação. Tome, tome meu pecado, minha curva, minha salvação.